Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que há boas sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo certo, Júlio. Tudo firmeza. Estamos aqui com um convidado que nós já entrevistamos, que a recepção daquele episódio foi muito boa, então estamos fazendo um segundo episódio com ele. E mesmo que não tivesse sido, né, Júlio, eu gostaria de gravar novamente com o Gustavo, porque eu leio os textos dele e acho sensacionais, como diz o Júlio. Então, vamos lá. Quem é o convidado de hoje, Júlio? Seja muito bem-vindo, Gustavo Maltas. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. É uma honra conversar de novo com vocês. Cara, muito legal te receber, como o Fux falou. Se mesmo que o público não tivesse gostado, a gente teria convidado, porque é muito bom te seguir no Twitter e nas plataformas. Tu não usa muito o Twitter. É, eu tenho uma reclamação. O Twitter está pouco utilizado. Está pouco utilizado o Twitter. Está usando o Facebook que eu não entro mais. Mas ainda bem que tu bota o print lá no Instagram, que eu vejo. Eu estou tentando começar a usar mais o Substack. E eu tenho usado todas as redes sociais um pouco menos, porque o pouco tempo livre que eu tenho, eu estou dedicado a escrever o livro. Eu já tinha comentado sobre esse livro no Facebook há, sei lá, dois anos atrás. E agora eu meio que tomei vergonha na cara para terminar. Então, eu estou meio focado em escrever isso. Por isso também que eu tenho estado meio sumido, assim, das redes, né? Tu tem mais ou menos um prazo para lançar aí, ou não? Tu te botou um prazo? Cara, não. Quer dizer, eu tinha vários prazos que eu já perdi. Então, agora eu estou tentando, assim, não inventar nenhum prazo fictício e simplesmente correr para acabar, né? Sim. Qual é o tema do livro? Isso também foi uma coisa que foi mudando aos poucos. E acabou ficando muito grande, eu tive que dividir. Então, eu resolvi focar este livro especificamente no tema da liberdade de expressão no Brasil. Tema bem corrente. A gente vai falar um pouco disso hoje também. É necessaríssimo. Cara, então, eu acho que é um tema que, por vários motivos, tanto por causa desses novos ataques à liberdade de expressão, né? Que a gente tem visto, como também por uma mudança, eu acho, no que se chama aí de espírito do tempo, né? No espírito do tempo, na hegemonia de pensamento, vamos dizer, na cultura geral, existe uma mudança em andamento, né? Eu acho que aquele consenso pós-redemocratização de que as liberdades fundamentais são inatacáveis, né? De que a liberdade de expressão é um fundamento do Brasil pós-ditatorial, é um fundamento absoluto da nossa democracia. Todo esse consenso está perdido já, na minha opinião. Hoje se fala abertamente em regulação. Hoje você tem uma CPI com representantes eleitos que deveriam defender os nossos direitos fundamentais, que deveriam fiscalizar o poder público. quando eles interferem com nossos direitos fundamentais, você tem gente inventando crime que não existe, né? Como crime de fake news. Você tem um STF inventando inquéritos sem nenhuma base legal, quer dizer, encontrando a base legal, a base legal é o STF é o último a dizer o que tem base legal. Então, se ele diz qualquer coisa, sempre vai ser a base legal, né? Mas, enfim, mas não é uma base legal do consenso constitucional que havia no Brasil, né? Isso não é. Então, a gente tem, assim, uma mudança de paradigma muito grande nesse tema da liberdade de expressão. Então, é para tratar um pouco disso. E também, de uma certa forma, trazer um referencial argumentativo para quem quer defender a liberdade de expressão. Porque eu vejo que, como a gente não tinha essa ameaça, a capacidade, vamos dizer, doutrinária que eu vejo entre muitos liberais para defender a liberdade de expressão é uma base muito amadora, na minha opinião. É uma base muito assim, ah, mas pode falar isso? Ah, não sei. Mas e a liberdade de expressão e a privacidade? Ah, não sei. E quando que você passa realmente do limite e a liberdade de expressão deve ser proibida ou restringida? E a regulação de mídias sociais? Existe um argumento libertário para a restrição das mídias sociais ou não existe? Qual é a posição de um direito positivista, o direito baseado em lei escrita, vamos dizer, versus o direito costumeiro, baseado em costumes, a common law? Existe uma diferença de posição em relação à regulação de mídia social? Enfim, uma série de debates que muitos desses debates eu não tenho uma resposta absoluta, mas pelo menos eu estou ali colorindo o tema para a gente começar esse debate de uma forma que, na minha opinião, precisaria ser um pouco mais aprofundada. Cara, eu quero comprar esse teu livro já agora, mesmo que ainda esteja pronto. Dá para fazer tranquilamente uma venda dele, uma pré-venda, que vende facinho. Vai ter o lançamento aqui no tapa. Obviamente, quando sair, então já está o compromisso. Cara, eu até não estou mais... Antigamente, eu não falava nada. Eu falei uma vez no Facebook, mas eu evitava falar, porque eu falei, pô, eu estou atrasado com o livro, não vou ficar falando. Agora eu estou adotando uma outra estratégia. Eu estou falando para ver se eu me obrigo a ter... Quer combinar uma data conosco para ser uma data fatal? Não, também não. Também não é para tanto, mas a ideia é essa. Então, tem muita coisa bem legal e, obviamente, que eu estou me baseando bastante na doutrina americana da primeira emenda, que também eu acho que é uma coisa muito legal da gente conhecer mais a fundo. A gente conhece um pouco do folclore da primeira emenda, mas a história da primeira emenda é muito interessante. A história como a interpretação foi mudando ao longo do tempo, a história como o próprio Oliver Wendell Holmes, que é um dos grandes caras que criou essa interpretação atual da primeira emenda americana, defendendo uma liberdade de expressão quase absoluta nos Estados Unidos, a própria história como ele mudou de opinião é muito interessante, porque ele era um cara completamente assim... Completamente não, mas ele era um cara bastante coletivista e defensor do poder estatal para intervir na vida das pessoas. E ele foi mudando de opinião ao longo do tempo. Essa história é bem interessante também. Então, tem várias coisas interessantes para a gente conhecer que me parece e vão ajudar a gente a entender esse momento do Brasil também, entendeu? Muito bem. Excelente. Essa introdução do nosso convidado foi muito boa, porque ele já vendeu o peixe dele que vai nascer, ele vendeu o alevino, ele não vendeu o peixe, ele vendeu o alevino. É uma palavra que pouca gente conhece, mas é um cara que é do interior, sabe? Daqui a pouco vão dizer que eu vou prometer também 5 bilhões em privatização. Bom, já quebrou a peixe de bolsonarista que todo mundo te acusa lá no Facebook, então agora com essa frase já te tiraram essa peixe. Mas antes disso... A gente pode falar disso também, vamos lá. A gente vai falar disso. Antes disso, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Então, pessoal, DBI Contabilidade, para quem está procurando uma empresa para abrir, procure a DBI Contabilidade e a Contabilidade do Tapa. É só procurar eles no arroba DBI Contabilidade no Instagram ou no nosso site tapa.meiovisivel.com.br barra DBI. E a DBI é especialista em ajudar você a desenvolver o negócio da maneira que tem que ser feita para satisfazer os homens de Brasília, né? Exatamente. Tem que satisfazer os homens. É um bichinho bem domado. É, sabe? É um bichinho quietinho. Quantos anexos tem os simples? Tem vários. Então tem que saber qual que é o melhor para te enquadrar e pagar menos imposto. Então esse tipo de coisa, a DBI é especializada em fazer isso. É uma empresa que está focada em não só na parte contábil e legal. A DBI vai ser a melhor parceira para você conseguir construir aquele negócio que você está sonhando. Então procura a DBI Contabilidade. Exatamente. E quer se vestir com a liberdade? Entre na viés... Olha, hoje estou eu aqui, ó. Olha ali, ó. Hoje é o Fux ali, ó. Olha, e Camille comprou a branca, ficou top essa branca e a minha preta. Ficou bonita, né? Muito bonita. Entre lá, viesbr.com colocando o código de desconto TAPA ganha 5% de desconto em qualquer produto da loja, não só os do TAPA, mas também tem a seção lá dos nossos produtos. Essa camiseta que o Fux mostrou, essa canequinha topzeira aqui, quem vai tomar chazinho, quem vai tomar chazinho também. Olha aqui, ó. Verdade. Entre lá e compre seus produtos e vista a liberdade e toma café com a liberdade também. Fora isso, quer espalhar as ideias da liberdade e ajudar o TAPA a espalhar as ideias da liberdade e também quer aprender mais sobre as ideias da liberdade mergulhando junto com todos os apoiadores do TAPA, faça uma contribuição no nosso apoia.se apoia.se barra TAPA da mão invisível, faça uma contribuição de no mínimo R$10 por mês para ter acesso ao nosso grupo de Discord, onde está eu, o Fux e o Thiago lá falando todos os dias sobre as coisas que vão acontecendo durante a semana e para ter contato com mais de 160 cabeças espalhadas por todo mundo. Tem gente bacana demais, tem um cara que entrou da Austrália que sumiu, estamos preocupados. Verdade. Então, acontece muita coisa no grupo do Discord. Verdade. Muitos canais, muito conteúdo, muita informação, é sensacional, como diria o Júlio. Então, fica a dica, é só entrar no apoia.se barra TAPA do Amém Visível e fazer a sua contribuição. Fora isso, vai ter as show notes desse episódio, vão estar links todos citados, o ótimo sub-stack do Gustavo, recomendo demais, vai estar lá nas show notes, assim como os links de livros e demais conteúdos citados ao longo do episódio. Tudo no site tabadamemvisível.com.br que lá tem todas as outras formas de acessar os nossos conteúdos e também estamos nas redes sociais Twitter, Instagram, os Twitter nossos pessoais também, está tudo lá, só procurar nas redes sociais do TAPA do Amém Visível e estamos também com o vídeo no YouTube, só nos procurar lá. É isso aí. Então, pessoal, vamos ver o episódio, tem muito conteúdo, vamos lá. Deixa eu apresentar o nosso convidado que a gente já entrou num papo aqui, já deu um mergulho, vamos apresentar ele. É o Gustavo Maltas, é diplomata, doutor em administração pública pela Universidade de Illinois, Chicago, especialista do Instituto Mises. Esse é o currículo dele, acrescentando aqui, tendo o ápice da sua carreira, uma entrevista para o TAPA do Amém Visível 82. Então, ele não voltou aqui. Mas lá, o episódio 82 foi uma entrevista com ele. Vai lá, Fux. Eu ouvi esse episódio de novo no final da semana passada, começando a me preparar para esse episódio, eu fui ouvir porque foi, se eu não me engano, ele foi antes da pandemia, foi no início, no final de 2019, eu acho, mas eu lembro que eles não estavam na pandemia. E a gente falou muito do acirramento político, justamente da polarização, e já era, obviamente, pós-eleição do Bolsonaro. Então, desde então, Gustavo, só piorou tudo que a gente conversou naquele episódio. Mas hoje, a pauta vai ser uma pauta bem ampla, a gente vai falar de várias coisas relacionadas a políticas aí, mas vamos começar com a origem de todo esse problema, o Bolsonaro e a reação ao Bolsonaro. Então, acho que são duas coisas que a gente pode classificar. Um dos textos teus é sobre o antibolsonarismo psicótico, e eu acho que tu podia explicar para nós o que é que tu classifica como isso, o que é o antibolsonarismo psicótico. Tem uma coisa que, só fazer um comentário, porque eu fiz essa piada, obviamente, eu fiz uma referência brincando com o Paulo Guedes, falando, vou prometer cinco milhões em privatização e tal, vou fazer uma brincadeira porque eu estou prometendo esse livro e tal. E aí, o Júlio comentou, ah, pô, está vendo que o cara não é bolsonarista, mas olha só, eu poderia muito bem ser bolsonarista e ainda assim fazer uma piada comigo mesmo e com o meu lado que eu apoio. e boa parte do que eu escrevo, boa parte não, falei errado, alguma coisa do que eu escrevo tem esse ponto de testar determinadas ideias. Algumas coisas ali, no meu texto, muitas vezes eu coloco ali, olha, boa parte das vezes, você faz aquelas inflexões, aqueles conectivos que marcam a incerteza, porque boa parte das vezes você está testando ideias. Então, por exemplo, quando eu critico, vamos pensar, por exemplo, a questão da agenda da diversidade. Quando eu critico a questão da agenda da diversidade, eu coloco lá, por exemplo, eu coloquei um texto que eu fiz, tipo uma sátira, que era o seguinte, era um cara chegando no hospital com o filho doente e aí veio o médico salvar a vida do filho dele. Só que o médico que veio era um homem branco cis. Aí ele falou, olha, eu não posso aceitar que você salve meu filho porque isso seria privilegiar uma maioria que já é privilegiada. Aí foi vindo outros médicos. Quer dizer, eu só quero que você salve meu filho se eu puder promover a agenda da diversidade. Então, obviamente, o que eu estou falando ali, eu não estou dizendo que alguém faria isso, eu não estou dizendo que esse é um argumento que acaba com a ideia da diversidade, eu não estou dizendo isso, esse seria o lado irônico comigo mesmo. O que eu estou dizendo ali só é que há um problema conceitual fundamental na ideia de diversidade. A diversidade vence outros valores? Se ela vence outros valores, mas não todos, não todos, quais são os valores que ela não vence? Onde cabe diversidade, onde não cabe? Cabe a agenda da diversidade num hospital? Cabe a agenda da diversidade, por exemplo, numa babá, babá, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, eu tenho filho, de vez em quando eu preciso contratar babá, eu não contrato babá homem, eu sou preconceituoso, eu tenho um preconceito muito grande, eu não contrato, entendeu? Ah, eu estou errado, de repente? Estou, de repente a estatística está errada? Pode ser, pode ser, não sei, nunca li sobre isso, mas eu tenho esse preconceito, é uma coisa que a gente deve evitar ou nesse caso não faz diferença? Ou quando envolve criança não é um problema? Você percebe que tem um milhão de fatores aí, o que envolve saúde, o que envolve vida ou morte, o que envolve criança, você tem uma série de fatores que para a gente empurrar essa agenda da diversidade de cima a baixo, como está sendo empurrado na sociedade hoje, a gente precisaria discutir muito bem isso tudo, a gente precisaria ter um lastro conceitual para entender tudo isso. Então, essas provocações que eu faço não quer dizer que eu esteja certo, entendeu? Então, estou falando isso aí, não é para pegar no que você falou não, entendeu, Júlio? Estou só usando esse ponto que você levantou para mostrar que muitas vezes o que eu escrevo ali de ironia, eu estou me incluindo também do problema muitas vezes, mas é claro, hoje em dia qualquer coisa que você escreve as pessoas acham que você é sempre o extremo do extremo, né? Mas, se você for ler o que eu estou dizendo ali, tem uma provocação e uma dúvida que eu mesmo tenho e que dá para você ler, se você fizer uma interpretação de vestibular, né? Interprete a posição do autor, você vai ver que não tem uma certeza absoluta, asseverada ali, entendeu? vamos falar de diversidade rapidamente, foi uma das suas colunas novas ali no teu Substack que eu recomendo vai estar na Show Notes muito bom mesmo o conteúdo e começando pela diversidade tu comenta naquela coluna a foto da reunião do PT com o Lula lá dos deputados e tal aquele bando de gente branca reunido e que não teve nenhum comentário que nem teve aquela foto do pessoal da XP, né? Por que, Gustavo, tu acha que a hipocrisia desse pessoal não incomoda ninguém desse lado ou muito pouco? Por que a esquerda especialmente não tem preocupação em ser logicamente consistente com as suas ideias? Olha, eu tenho um filósofo barra cientista social norueguês, salvo engano, acho que é norueguês, mas pode ser que eu esteja confundindo o país ali do do norte da Europa chamado John Elster e ele fala uma coisa com a qual eu concordo que é o seguinte eu não acredito em hipocrisia consciente então assim raramente existe a hipocrisia consciente em geral o cara entende a situação de uma maneira em que ele não se inclua naquele caso né? Então de alguma maneira o caso dele está fora daquela regra geral que ele quer implementar no caso da esquerda eu nunca pensei muito longamente especificamente sobre isso não porque o problema da hipocrisia em si eu acho que é o de menos eu tenho a impressão de que quase ninguém é consistente todo o tempo toda hora a gente sempre tem alguma medida de hipocrisia a gente sempre tem alguma medida de por exemplo você ensinar seu filho que ele tem que fazer exercício se alimentar bem e aí depois que ele vai dormir você liga o Netflix e abre um saco de batata e uma Coca-Cola entendeu? isso aí faz parte da vida você pode dizer cara você é um hipócrita mas cara a vida tem dessas contradições entendeu? então eu não vejo a hipocrisia como esse como esse pecado mortal eu até comento isso no texto o principal para mim ali não é hipocrisia o principal para mim é outra coisa realmente é a questão da própria agenda que está sendo empurrada da falsidade da agenda agora em relação à hipocrisia em si mesmo assim é uma questão que a gente pode abordar me parece que há uma distinção na esquerda do que eles consideram como fundamental para a agência na sociedade para a ação na sociedade então de alguma forma as grandes transformações elas são implementadas e elas devem ser empreendidas pelos grandes agentes da coletividade tipo o Estado o Partido então não importa muito o que você faz no individual entendeu? não importa muito você falar do social e pagar um salário baixo para a sua empregada doméstica entendeu? não importa você defender o social defender a diversidade e falar lá como a a Luciana Gerro falou não adianta nada ter mulher e não seguir a agenda eu citei isso no artigo então assim são dois campos de análise completamente distintos para a esquerda uma coisa é a minha vida pessoal outra coisa é o que eu vou implementar na sociedade eles não conseguem ver isso como estando no mesmo patamar é por isso que eles não entendem por exemplo o fato de que se você tem uma renda razoável e você se preocupa com o social por que você não doa parte da sua renda? eles não veem contradição nenhuma com isso não veem essa hipocrisia entendeu? essa hipocrisia não é consciente ela está em planos distintos então a minha vida não tem nada a ver com a com a reorganização da sociedade de acordo com a minha utopia escatológica não tem nada a ver uma coisa com a outra são duas dimensões completamente diferentes então eu acho que é um pouco por aí eu acho que é assim que a mente de esquerda divide os dois problemas em duas dimensões incomunicáveis e daí qualquer se tem resposta para qualquer pergunta porque tu não tu não te expõe nunca tu está sempre certo tu não cai em contradição nunca então pode falar qualquer coisa e você pode por exemplo dividir as redes então por exemplo inclusive eu escrevi sobre isso porque eu notei isso durante a temporada da quarentena gourmet do pessoal dando dica de vinho na quarentena para o povo brasileiro eu vi batendo palma na sacada é exatamente umas coisas bizarras tipo por exemplo o cara postando fica em casa no twitter mas no instagram tinha foto da viagem então era quase como se engraçado o cara usou não tá então peraí numa rede social eu coloco a minha persona utópica revolucionária e na outra rede social eu coloco o meu indivíduo então as pessoas não tem contradição nenhuma se você usar redes sociais diferentes não tem contradição tem avatares diferentes tu vive avatares exatamente isso você vê você viu claramente a quantidade veja só eu não tenho nada contra a pessoa que decidiu que para a sua vida pessoal era melhor sair de casa isso é uma decisão individual cada um sabe onde aperta o calo como se diz agora você fazer toda essa grandiloquência moral em nome do fica em casa enquanto você mesmo não está obedecendo é no mínimo uma contradição mas aquilo que eu falei o cara não percebe isso como essa hipocrisia porque ela raramente raramente é consciente acho que na política que os caras profissionalizaram o cinismo acho que na política tem muito hipócrita consciente mas em geral é uma coisa é uma coisa enfim involuntária mesmo então vocês estão procurando ajuda para sair do Brasil para procurar como ter uma cidadania europeia como conseguir aquele visto que é tão difícil de conseguir especialmente quando a gente está falando de países da Europa tem a nossa parceira a emigrar.me que é uma parceira do TAPA que ajuda brasileiros ou qualquer outra nacionalidade a procurar as nacionalidades justamente europeias espanhola italiana e portuguesa fora isso eles também ajudam na aplicação de vistos e na obtenção de documentos para residência no exterior então onde é que eles podem conhecer mais Júlio? entrar em contato com eles é no Instagram arroba emigrarme emigrar.me ou então no site do TAPA tapananomezio.com do BR barra emigrarme tudo junto entre lá em contato com eles coloque o código TAPA para ganhar 10% de desconto exatamente mas mesmo o cara não vendo a hipocrisia dele o cinismo sei lá qual é a palavra que a gente usa aqui a gente tem que esfregar na cara a gente tem que esfregar a gente tem que dizer não, tu tá errado olha aqui a hipocrisia olha a contradição do teu ato a gente tem a gente tem esse papel de fazer isso eu acho que a gente pode fazer para mostrar é que nem eu falei nesse artigo sobre isso esse artigo sobre diversidade que eu escrevi diversidade com Y D-I-Y é muito bom esse artigo esse artigo eu tentei colocar isso porque assim a hipocrisia ela revela outras coisas por exemplo quando você mostra para o cara que ele está falando de ficar em casa mas ele próprio não fica em casa o que a gente está fazendo é o seguinte olha não é só esfregar na cara esse cara é um hipócrita mas qual a dimensão o que a gente precisa alterar na nossa forma de pensar em relação a isso porque o que eu falei em alguma medida a hipocrisia não é uma coisa dá uma exclusividade de algumas pessoas mais que outras acho que é uma coisa meio todo mundo tem um calinho eu acho que é uma coisa eu acho que é uma rota complicada essa aí de argumentação então na minha opinião é o seguinte é você chegar e falar cara olha só está vendo como vocês que são os caras que mais falam de ficar em casa vocês adoram sair de casa então vamos combinar que se você que nem precisa que tem iFood que tem HBO que tem Playstation se nem você aguenta ficar em casa vamos combinar que a maior parte da população talvez também não aguente então vamos combinar que a própria hashtag fica em casa é uma coisa uma sinalização de virtude uma grande eloquência moral que talvez seja descabida eu acho que é esse o chamado entendeu então é só simplesmente apontar o detor então a hipocrisia ela muitas vezes revela uma incapacidade logística de consecução de uma determinada ação que se quer promover entendeu é a mesma coisa a diversidade pô peraí se nem o PT consegue botar meia dúzia de diversidade no encontro daquele né se o PT cara se nem o PT parecia a mesma foto daquele daquela coisa lá da XP investimento de uma filiada XP né lembra parecia uma foto igual entendeu a única diferença eram as roupas mas o perfil fenotípico ali das pessoas era o mesmo não tinha uma outra diferença que uma uma um grupo produz riqueza e o outro super é verdade essa aí era a única diversidade na foto do PT assim várias formas de não de viver sem produzir riqueza mas eu eu entendo o argumento assim mas é e faz muito sentido isso obviamente a pessoa não deve tá achando tweetando lá e postando o negócio tá sendo contraditório ele não tá preocupado com isso realmente mostra que tá uma dissonância cognitiva ali mas eu não sei parece que só os liberais são os mais preocupados tem um pensamento mais racionalista tem uma preocupação em ser mais logicamente consistentes porque ao meu ver a forma como a gente enxerga o mundo de forma geral e a gente hoje vai falar de alguns liberais que eu acho que não veem dessa maneira mas tipo se uma coisa é verdade de um lado a coisa é verdade do outro lado é essa lógica essa consistência que me fez eu me apaixonar pelo liberalismo depois especialmente pelo libertarianismo que eu vi esse é o único sistema que realmente a conta fecha muito mais redondo não é perfeito mas tipo fecha muito mais redondo que nos outros mas realmente o liberal ele é um bicho diferente ele não é o cara normal geralmente no sentido de que ao abraçar um racionalismo lógico tu tá tu tá largando um pouco do poder da tribo que é um pouco tipo mais é mais presente é dar um outro sentimento de pertencimento e talvez te faça sentir melhor em relação ao que tu tá fazendo mas ele é são sentimentos diferentes né então eu não sei como é que eu vou conversar com um esquerdista ou mesmo com um direitista que é que não é logicamente consistente eu não tenho eu não consigo eu não vou apelar pra emoção ou eu não consigo porque eu não eu não tenho um sentimento de pertencimento de tribo que ele tem então eu tenho uma dificuldade ao meu ver pra mim quando eu vejo isso sempre é óbvio hipocrisia pode não tá percebendo que tá sendo hipócrita mas tá sendo hipócrita não tá vendo como uma coisa é igual é diferente da outra é igual a outra e como é que a gente conversa com as pessoas que não tem uma preocupação em ser mais logicamente consistente não perfeito mas mais olha eu acho que tem duas coisas aí uma coisa é a hipocrisia como uma vamos dizer uma espécie de uma falha na ação pessoal né então o cara por exemplo o cara defende uma distribuição de renda e ele mesmo não doa dinheiro nenhum dele pô se você defende distribuição de renda começa ajudando quem você pode né então essa é uma uma forma de você enxergar a questão da hipocrisia um outro problema é uma inconsistência mais conceitual uma contradição conceitual que independentemente da ação de qualquer pessoa vai existir essa contradição isso eu acho que é um outro problema é uma que eu acho que até é um problema mais útil de se apontar é uma contradição no campo das ideias então por exemplo a questão do vamos supor do acesso a pessoas trans principalmente mulheres trans né é pessoas que nasceram homens e depois se tornaram mulheres competindo junto com pessoas que nasceram mulheres isso é uma inconsistência de acordo com o próprio ideário da esquerda olha só a diferença entre homem e mulher nas competições foi criada para privilegiar a participação feminina então você está criando um fato novo que prejudica a própria participação feminina então é uma contradição dentro da própria agenda de diversidade né e aí claro se a gente for se você pegar determinados casos simbólicos isso fica muito evidente então peraí deixa eu te perguntar uma coisa quer dizer que num MMA você vai ter uma pessoa que cresceu a vida toda como homem num determinado momento se declarou e fez uma determinada terapia e tal mudou o seu gênero e essa pessoa pode entrar no ring e bater numa mulher dentro do ring esse é o conceito novo de diversidade que a gente deve entender tá isso não tem nenhuma contradição com a ideia anterior de privilegiar espaços femininos é óbvio que tem uma contradição aí e essa contradição não sou nem o que estou dizendo a própria JK Rowling começou a falar sobre isso né não sei se vocês lembram desse episódio a autora do Harry Potter ela falou sobre isso ela entrou num conflito enorme com a comunidade trans por causa disso né e obviamente ela e eu também assim o máximo de direito pra todo mundo assim qualquer pessoa inclusive assim qualquer pessoa que quiser declarar qualquer gênero pra mim tá valendo um direito individual da pessoa a pessoa pode ser o que ela quiser agora a questão é que existe uma contradição com uma agenda anterior é só isso então esse tipo de inconsistência eu não vejo nenhum problema de se apontar e é uma agenda que mesmo pessoas de esquerda costumam apontar né costumam identificar que principalmente nessas novas políticas identitárias né que você começa a privilegiar uma determinada identidade e esquece das anteriores então obviamente você começa a criar conflitos então esse tipo de inconsistência no campo das ideias olha só eu não sei o que você está defendendo mais porque você está defendendo uma coisa nova que contradiz coisas anteriores isso eu não vejo eu acho que é bastante útil agora você chegar e apontar olha lá o freixo ele fala de socialismo mas vai para a Copacabana Palace cara é retórica política não estou dizendo para não fazer não estou dizendo que não funcione mas o que a gente está avançando em termos de ideia não vejo muita ideia sendo avançada posso estar errado também mas não me parece que tem uma grande ideia sendo avançada mas acho que faz parte da política também o termo que tu usa bastante o anti-bolsonarismo psicótico ah é voltando a gente deu uma volta junto contigo estamos todos dando uma volta juntos vamos voltar agora para o ponto inicial que o anti-bolsonarismo psicótico é um termo excelente que tu descreveu ao meu ver pelo menos eu conheço pessoas com isso com essas características que dá para botar esse adjetivo e eu não vejo eles como pessoas de esquerda a gente está falando agora a gente falou bastante de pessoas de esquerda aqui nos últimos minutos mas esse anti-bolsonarismo psicótico ele está contido em outras em outras em outras partes aí que não necessariamente são de esquerdas tu acha que o anti-bolsonarismo psicótico está somente na direita ou tem na esquerda como é que qual é a tua descrição como é que tu descreveu isso cara eu acho que isso está em todos os lugares né assim é um problema que é o seguinte deixa eu só te escrever né para a gente faltar o debate que é o seguinte aliás posso contar uma história pessoal antes claro que é o seguinte eu estava no partido novo aí eu não lembro quando foi 2017 eu entrei no partido novo eu comecei a ajudar lá antes mesmo de sair o registro né eu estava ajudando lá enfim aí me filiei ao partido depois que saiu o registro e tal e aí o pessoal me convidou para ir para o Livres na época o Livres estava dentro do PSL e uma das razões de eu ter decidido sair do novo foram algumas razões assim eu gostava do novo tanto que depois eu voltei para o novo né não tenho não tenho nada assim tem algumas críticas como a qualquer coisa mas uma das razões de eu ter saído do novo na época foi porque o novo internamente estava muito bolsonarista e eu não via eu não vi o Bolsonaro como uma opção correta para a esquerda muito menos para os liberais aí quando eu entrei no Livres no PSL teve aquela história toda do Bolsonaro flertando com o PSL lembra? o Livres fez aquela postagem famosa Bolsonaro não virá para o PSL horas antes quando ele veio para o PSL quando ele entrou no PSL não teve nem discussão entre a gente a gente simplesmente saiu a gente pensou cara não dá para ficar num partido que receba Bolsonaro não dá eu mesmo tinha um cargo de direção e renunciei ao cargo não teve não teve muito debate entendeu? então assim a minha postura sempre foi essa e isso foi quando o Bolsonaro estava no auge da sua aceitação social né? muita gente dizendo que iria votar em Bolsonaro muitas pessoas não gostavam dele mas achavam uma opção razoável e para mim não era nem razoável nem para estar no mesmo partido com ele e nem para votar nele inclusive declarei meu voto no primeiro turno da última eleição no Amoedo e no segundo turno eu falei que ia anular né? então é muito curioso que agora toda uma outra eu estou de novo contra a corrente do novo então agora eu estou falando uma coisa parecida só que de sinal contrário estou dizendo cara agora é impressionante né cara assim a volubilidade da análise política no Brasil ou o Brasil tá já é um país desenvolvido que nem o pessoal achava na época do Lua algumas pessoas achavam quer dizer muitas pessoas achavam não tanto no movimento liberal mas fora né? o Brasil é um país desenvolvido né? já somos desenvolvidos Copa do Mundo Olimpíada né? um país que já resolveu todos os problemas já pode se dar o luxo de fazer esses mega eventos e tal e aí agora alguns anos depois é o fascismo é campo de concentração vamos assassinar as minorias então quer dizer olha o gráfico de vamos dizer a montanha russa montanha russa emocional da análise política não é possível cara alguma coisa está muito errada um desvio padrão gigante um desvio padrão gigantesco cara um desvio uma variância enorme cara não faz sentido isso então assim é e o que eu vi então dentro do Novo foi uma postura que não me pareceu uma postura racional na época de apoio ao Bolsonaro e e agora que é o contrário agora o Novo está meio está tendo uns embates dentro do Novo nem sou o melhor cara para falar sobre isso não mas está tendo uns embates dentro do Novo exatamente por isso eu acho porque o o antibolsonarismo psicótico chegou com força dentro do Novo então o que eu acho que é o antibolsonarismo psicótico ele não é a oposição ao Bolsonaro isso aí faz isso aí faz parte e tem que ter inclusive eu acho que tem oposição ao Bolsonaro que não é antibolsonarista psicótico por exemplo a Tabata ela não é antibolsonarista psicótica segundo a minha opinião eu não acho que ela seja inclusive a Tabata tem uma frase que ela falou eu não acho que tudo é ruim no governo dá para entender a dimensão de uma frase dessa por isso que a esquerda detesta ela mas eu acho que é uma frase correta é uma frase sóbria é uma frase sóbria exatamente então assim esse tipo de postura que me parece uma postura simplesmente racional e penso por exemplo o próprio Eduardo Jorge eu não lembro eu não lembro de ter visto ele falar nada sobre o governo especificamente mas eu lembro que outro dia ele tweetou dizendo assim uma frente ampla com PT PSOL PCdoB e tal não é frente ampla é frente de esquerda falou alguma coisa absurda cara ele foi trucidado pela 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 esquerda e por um monte de gente mas eu acho que eu acho que o Eduardo Jorge é um desses caras que mantém a sobriedade eu acho por exemplo que se se dentro de um partido como Partido Novo cabe você ir numa manifestação a favor do impeachment junto com as bandeiras da força sindical como o Amoedo fez se isso cabe dentro do Partido Novo eu acho que deve caber também o cara que apoia o governo do Bolsonaro não precisa nem apoiar é o cara que não é oposição obrigatória permanente exato eles deturparam tanto o negócio que é tipo se tu não está gritando contra o Bolsonaro o tempo todo tu é bolsonarista isso é qualquer coisa é jogo de futebol perfeito mas eu estou eu estou indo eu estou indo um pouco além eu estou dizendo que mesmo apoiar já seria razoável quer dizer eu pessoalmente não concordaria mas eu acho que seria razoável eu acho que eu acho que o antibolsonarismo psicótico então não tem nada a ver com ser oposição tem a ver com ser tem a ver com você desligar o cérebro e fazer um tipo de oposição automática como se nós estivéssemos à beira de um apocalipse humanitário isso é uma uma definição possível ou você está totalmente contra ou nós estamos à beira de um apocalipse humanitário é tipo assim nós estamos em 1930 e estamos às vésperas de uma ditadura aí eu pergunto você acha que você está ajudando com esse maniqueísmo psicótico com essa histeria toda você acha que você está ajudando isso você acha que você gritando genocida torto e direito com você deslegitimando olha só você acha que você está valorizando a democracia deslegitimando a opção de metade da população brasileira você acha que isso é favorecer a democracia entendeu e aí fazer umas comparações também assim ah mas em Weimar também Hitler também foi eleito os nazistas também foi eleito cara sim mas Weimar é uma outra história tinha uma violência política enorme tinha assassinatos políticos o tempo inteiro acontecendo foi uma outra situação eu não estou dizendo que o regime autoritário não pode acontecer no Brasil eu só estou dizendo que esse tipo de postura esse maniqueísmo histérico isso contribui para o cenário apocalíptico e aí vem uma outra tese que que aí é uma uma tese mais provocadora vamos dizer assim que eu acho que muita gente quer esse cenário né existe um niilismo na esquerda que é o seguinte ou é do nosso jeito ou é melhor que a coisa desande né e aí a gente começa a ver várias várias pessoas você vê de vez em quando assim lembra aquela aquela matéria no jornal que falou assim ah infelizmente temos uma boa notícia despeora a economia ato falho a guria nem pensou para falar aquilo mas tu viu que ela que foi um negócio que estava na mente dela é mas tem uma outra da Tatiana Roque que é uma pesquisadora que pesquisa sobre bolsonarismo e tal pesquisadora de esquerda e que ela tem umas análises muito boas inclusive né eu comentei inclusive no outro episódio aqui que eu participei com vocês eu falei olha uma coisa é o twitter outra coisa é a pesquisa acadêmica tem muito acadêmico de esquerda que mantém uma boa pesquisa tem que tem que separar isso né e mas ela fez um tweet falando uma coisa assim sobre a aprovação numa época que o Bolsonaro estava com aprovação em ascensão e tal e ela falou uma coisa assim olha se o Bolsonaro se modera e abre mão nós estamos lascados tipo assim porque tipo assim aí a gente perde a eleição pô mas não é bom que ele fique moderado a gente não quer que ele se modere você quer empreender no Brasil um dos países mais complexos para você fazer investimentos então a partir do momento que você já fez a abertura da empresa ou está pensando no negócio quer saber como navegar esse mar de regulações tem a nossa parceira a Cunha e Montovani Advogados Associados que é um escritório focado em ajudar empreendedores a construir a melhor solução para o seu negócio deixe a burocracia com eles deixe para eles que eles lidam com isso e vá tocar o seu negócio e vá gerar valor como é que você fica sabendo Júlio? entre lá no nosso site tapadamunivisil.com.br barra CMA de Cunha Montovani Advogados exatamente então fica a dica Cunha Montovani nosso parceiro do Tapa mas no cerne disso tudo tem a tem a a deturpação da linguagem até tu citou isso num dos teus textos ali tu comentou como a esquerda faz isso mas a gente pode ver que não é só a esquerda fazendo a própria palavra genocídio em relação a pandemia eu não sei eu acompanho mídia americana enfim um pouco da Europa e tal eu não vejo serem acusados outros outros países que tiveram mortandade significativa em números totais de serem os presidentes genocidas não não enxergo esse linguajar por que que tu acha que acontece isso é uma jogada de poder Gustavo olha eu vejo o seguinte você tem uma galera o inclusive assim se você pensar que você tá do lado contrário por exemplo de esquerda você vai ter uma prevenção com o Bolsonaro que é sobretudo uma prevenção simbólica e estética cara mesmo quem está acostumado com a direita a estética bolsonarista agride a forma de falar a forma de se comunicar determinadas ideias que saem do governo esteticamente agride ainda que na prática a mudança não seja tão grande mas existe uma análise estética e a análise estética acaba prevalecendo porque é de onde é de onde vem a percepção então a nossa percepção primária aquela coisa que você faz aquela apreensão da realidade de uma vez só as vezes chamam isso de gestalt você bate o olho na realidade e vê cara isso tem jeitão mais de esquerda ou tem jeitão mais de direita e tem coisa que tem um jeitão de direita e as pessoas não gostam entendeu você começa a falar de militar de não sei o que de como é que é menino veste azul menina veste rosa essas coisas assim não casam com a estética de esquerda então se você e eu não vejo nenhum problema tão grande nisso porque realmente o ser humano tem uma fome simbólica você precisa ver suas ideias representadas simbolicamente também então se você tiver por exemplo um governo Lula dando todos esses símbolos para a esquerda comunicando todo esse simbolismo de esquerda mas ao mesmo tempo privatizando tudo por exemplo e fazendo uma agenda liberal o negócio anda entendeu é aquele negócio a gente comentou sobre isso no episódio passado também como que o Bolsa Família virou uma agenda de esquerda e a política ela tem disso de você estar o tempo inteiro jogando com o simbólico e com o real e de vez em quando o simbólico casa com o real de vez em quando você vai manipular o simbólico para você empurrar uma agenda na realidade que você não conseguiria empurrar sem aquela aquela manipulação ali ali da parte simbólica então assim o lado da esquerda eu acho que é uma prevenção sobretudo estética e claro aí tem a questão tribal também enfim mas é sobretudo uma coisa meio automática e incontornável na minha opinião agora no caso do dos liberais e de outros grupos eu penso que tem havido sim uma coisa que por falta de um nome melhor a gente pode chamar de esquerdização dos liberais eu acho que isso está havendo e nesse eu quero entrar mas deixa eu fazer só um follow up em cima disso que você comentou sobre essa eu achei ótimo sobre a utilização do simbólico para puxar para um lado enquanto a realidade vai para o outro mas o próprio Bolsonaro não faz isso porque eu vejo a estética de que vai ser menos Brasília mais Brasil na prática está havendo a inversão disso aumento de impostos tipo ele joga para o lado e tem um monte de gente que comprou que diz não realmente o Paulo Guedes tem um plano secreto mágico que vai resolver ele vai fazer não existe isso também do lado da direita existe claro existe sem dúvida eu tenho a impressão de que nessa parte da linguagem do simbólico existe inclusive é um tema bem profundo que um dia a gente pode gravar um episódio só sobre isso que eu acho que existe uma vantagem da esquerda e que a gente pode chamar o Fourier tinha uma expressão que não era bem isso mas tocava nesse ponto que era o privilégio revolucionário e que eu tenho chamado de privilégio moral da esquerda a esquerda tem um certo privilégio moral então por exemplo se a gente pegasse lá pega um um nazista desse sei lá o Himmler se tivesse aqui um show da orquestra de Himmler ninguém iria nesse show você vai um show com o nome de nazista de uma orquestra estou fora agora o balé de Kirov está aí todo mundo vai e o Kirov era um dos fascínoras lá que matava todo mundo aliado do Stalin apoiava o Stalin depois ele teve uma briga com o Stalin e enfim a relação desandou bastante ele foi assassinado mas durante muito tempo ele apoiou o regime comunista e ninguém vê problema então a questão é que assim existe um um privilégio moral da esquerda em que existe por diversos motivos aí alguns mais complexos do que outros que tornam a a defesa de uma agenda de esquerda muito mais palatável e muito mais fácil do que uma agenda de direita então claro a direita faz isso sim mas me parece na minha opinião inegável a vantagem que a esquerda tem nesse ponto é só você ver por exemplo que o comunismo mesmo tendo assassinado milhões de pessoas até hoje tem um bom nome ou pelo menos um nome irrazoável enquanto que aceitável você pode ir num chope com um comunista ninguém vai te cancelar no dia seguinte se você estiver num chope com um comunista agora experimente ir num chope com um nazista entendeu você vai estar cancelado no dia seguinte faz um episódio faz um episódio convidando um comunista e faz um episódio convidando um nazista não tem comparação a aceitabilidade social do negócio então é claro que é claro que existe isso na direita também sem dúvida mas a vantagem que a esquerda tem no campo do embate simbólico é é uma povardia o jogo mas qual é a origem dessa vantagem especificamente cara eu acho que são várias coisas são vários fatores tem o fator histórico né que eu me parece que o fator histórico faz uma diferença grande por exemplo o fato de que o o nazismo perdeu a guerra né e a união soviética estava do lado vencedor na guerra então o fato de que a união soviética conseguiu por mais tempo normalizar-se no mundo né de repente se o nazismo tivesse ganhado a guerra a gente estaria acostumado com o nazista até hoje não sei meu a gente não consegue fazer esse esse contrafactual mas tem esse fator histórico tem o fator de que é existe uma uma vamos dizer uma possibilidade de você separar aquilo que é ruim nas consequências versus aquilo que é ruim já na intenção então por exemplo o supremacismo branco o antissemitismo tudo isso já é ruim de início enquanto que o comunismo não o comunismo ele sempre tem quer dizer ele já é ruim de início mas pra isso você precisa ser treinado a entender como que o coletivismo é deontologicamente errado ele quer dizer como ele é errado pro princípio a maioria a maioria não vai ter isso então o comunismo ele sempre tem aquele argumento assim pô mas não foi o verdadeiro comunismo enquanto que o nazismo você não pode dizer pô não foi o verdadeiro não foi o verdadeiro o nazismo e foi horrível só que o comunismo você sempre tem essa possibilidade de dizer isso ainda que não seja verdade você tem a possibilidade de dizer olha não foi o verdadeiro comunismo é por isso inclusive só puxando um pouco pro nosso tema anterior é por isso que eu tenho um certo cuidado com esse argumento de que ah mas não é o conservadorismo verdadeiro não é a direita verdadeira ué mas mas o que que é o verdadeiro é o idealizado e aí entra aí entra o outro lado que é o aí já fazendo aquela cutucada da inconsistência só que na direita existe idealismo compatível com conservadorismo eu achei que o conservadorismo partia da realidade é e se você não tem o Churchill vai sem Churchill ou não tem que esperar o Churchill então assim você você vê aí uma uma umas contradições também no não é o meu tema não é minha especialidade esse estudo do conservadorismo vocês vão ter que perguntar isso aí para outra pessoa mas me parece alguns episódios já sobre conservadorismo um cultinho fizemos um recente agora eu assisti alguns mas vocês fizeram com o Garchar ganha muito tempo né exato eu sou fã dele fiz o curso dele inclusive mas assim me parece que existem algumas inconsistências também do lado da direita nessa parte das ideias principalmente quando você começa a misturar idealização e aí vem um outro problema que tem a ver com isso que você perguntou da manipulação de símbolo pelo Bolsonaro que eu não acho que a força do Bolsonaro esteja aí na minha opinião a força dele está sobretudo porque ele é o único que está ocupando o nicho cara ele é o único todo mundo está apelando para o centro ou para a esquerda para ocupar o nicho que é da direita eu não estou entendendo esse movimento deve ter alguma coisa que eu não estou vendo assim mas eu não consigo ver como que não olha só vamos substituir o Bolsonaro vamos mostrar que nós somos a direita de verdade ah beleza como ah vou fazer uma passeata ali com a força sindical meu amigo você está completamente aqui cara assim eu não sei eu te juro no meu íntimo eu penso assim cara tem muita coisa que eu não estou eu estou aqui conversando com vocês porque é um debate é uma troca de ideia mas no meu íntimo eu acho que eu que devo estar doido de repente a força sindical aí é o caminho para a nova direita assim eu não consigo eu não consigo ver como que isso funciona então na minha opinião o caminho que algumas outras pessoas estão tomando como o Van Hatten por exemplo é um caminho muito mais sério e muito mais consistente para a direita olha o Bolsonaro representa anseios reais na sociedade brasileira né e anseios com diversas pautas com pautas às vezes comportamentais e simbólicas muito mais do que pautas reais do que pautas de liberalização e privatização não tudo bem mas por que não então apoiá-lo nas pautas que você julga corretas e dizer que vai fazer melhor nas pautas onde ele não está fazendo bem com dificuldade de fazer isso é uma pergunta eu sei eu sei eu vou tentar te responder com o que é a leitura que eu vejo desses antibolsonaristas psicóticos que estão dentro dos liberais que estão dentro dos grupos liberais principalmente do Novo que é o que eu tenho mais contato eles têm um negócio que eles construíram uma ojeriza assim do Bolsonaro que ele é quase que o mal absoluto encarnado assim quase o demônio encarnado e tu tem que fazer tudo o contrário do que ele está fazendo e daí não há uma não há uma não há uma possibilidade de eu me colocar do lado dele de forma alguma e tem uma conversa que eu já ouvi de algumas pessoas pessoas do Novo pessoas distintas inclusive que falaram a mesma frase para mim que eu já citei aqui num outro episódio que falaram assim imagina você daqui a 30 anos teus filhos vão te ver que tu estava do lado do Bolsonaro é um negócio de uma previsão histórica quase que marxista tu sabe para que lado está indo a história tu já está vendo que a história foi para aquele lado então tu viu que a história foi para aquele lado tu vai olhar para trás e dizer não, eu não poderia estar do lado do Bolsonaro cara, para mim poderia ser completamente contrário pode ter sido a gente pode pode ver que no futuro cara, por que que tu não estava do lado do Bolsonaro quando estava precisando entendeu pode ser assim também o futuro não sei é um negócio que está sendo uma narrativa em torno disso que o Bolsonaro é o mal absoluto e tu tem que ficar longe dele de qualquer coisa mesmo que ele faça o certo então pouco importa a ideia é personalista total é tribal total então os caras que falam que não defendem o tribalismo são esses caras meio purinhos assim, né o tribalismo é coisa de feio mas eles estão fazendo o tribalismo puro essa é a minha resposta você fez uma pergunta eu estou te fazendo uma interpretação e aí que está assim uma coisa para pontuar que por que o Ringo chama a atenção desse fenômeno né porque eu acho que ele como eu falei ele provoca ele é uma em alguma medida uma profecia autorrealizável você provoca um esgarçamento institucional você provoca o STF agindo como está agindo você provoca a CPI quando acontece eu falei exatamente você dá o passe livre para um acirramento institucional e outra coisa você acaba com a accountability do resto eu fiz um texto chamado Bolsonaro o álibi geral da república então assim qualquer coisa vale se você estiver fazendo oposição a Bolsonaro então por exemplo vamos pegar um exemplo já que a gente fala tanto da pandemia e do genocídio e tal cara será que por exemplo a eficácia da Coronavac não teria sido mais debatida e não teria sido posta sob um escrutínio maior se nós não tivéssemos um antibolsonarismo psicótico se nós não tivéssemos essa permissão automática para qualquer um desde que você seja oposição ao Bolsonaro talvez sim talvez sim talvez nós tivéssemos um resultado de saúde importante se o antibolsonarismo psicótico não tivesse agindo quer dizer ele está poluindo o ecossistema de informação ele polui o debate público então assim ele causa prejuízos aí normalmente a acusação que eu sempre recebo quando eu faço um texto desse ah então só pode aprovar o governo gente não é nada disso a oposição ela é importante ela é importante tem que ter tem que ter ali o Brasil 247 tem que ter a Folha de São Paulo tem que ter todo mundo tem que ter essa posição agora o antibolsonarismo psicótico é outra coisa então se isso que você falou Júlio só para comentar esse ponto aí eu acho muito estranho essa noção é que nessa noção assim ah qual o seu objetivo para o Brasil é tornar o Brasil um país admirado gente mas admirado pelos outros esse é o seu objetivo é um objetivo de vaidade é uma vaidade você quer ter orgulho onde você quer quando você for para a Europa aí você quer ter orgulho eu não estou entendendo admirado por quem qual o sentido ah não não o admirado não é exatamente o objetivo é só a métrica que eu vou usar cara ainda assim qual a loja então assim eu não entendo essa lógica assim ah não eu quero tomar uma decisão agora que daqui a não sei quantas gerações o meu neto vai dizer e aí vem o ponto que eu acho que é uma das causas do antibolsonarismo psicótico e dessa esquerdização dos liberais que é o seguinte em geral são pessoas que votaram no Bolsonaro e agora estão sobrecompensando se arrependeram e estão fazendo uma sobrecompensação não olha só sabe o que é que eu apoiei o Bolsonaro na eleição então agora eu preciso compensar o que eu fiz que eu acho que foi errado por algum motivo não importa o motivo cada um tem a sua motivação mas então eu estou sobrecompensando então tudo bem então de repente é por isso que eu não estou assim eu não votei nele não apoiei ele então assim o que por sua vez me parece um motivo que no mínimo não é transparente então você deveria dizer com transparência o seguinte olha só o motivo pelo qual eu não consigo ver nada de positivo nesse governo é que eu acho que os pontos negativos superam os positivos e como eu votei nele e eu estou com uma consciência meio culpada eu preciso sobrecompensar entendeu e eu acho que não tem nada de errado em fazer isso você pode fazer eu acho que eu mesmo um dos motivos pelos quais eu estudo tanto a esquerda e critico a esquerda é pelo fato que eu fui esquerdista há muito tempo então de alguma forma alguém pode dizer então você está compensando também não, tudo bem então eu estou compensando mas também nunca falei que o PT era o apocalipse na terra ah, mas esse é o ponto que eu queria entrar até se a gente vamos voltar ali alguns aninhos e se o PT tivesse ganho o Haddad tivesse ganho o poste a gente não estaria nós eu estaria fala por mim eu estaria em oposição eu sou oposição ai governo sou e contra ponto mas segundo ponto certamente seria oposição do dia zero em diante ao governo do PT gato escaldado tem medo de água então tipo não não toleraria nenhum dia de PT ia ser oposição o tempo todo reclamando do PT e tipo o PT fez algumas coisas boas ao longo dos seus governos poucas mas fez mas eu ainda era contra ou e oposição permanente ao PT por princípio então por que eu estou sendo eu é o meu viés ou isso é porque agora com o Bolsonaro eu sou crítico a gente critica várias coisas aqui eu falo mal do Paulo Guedes seguidamente por causa de todos os absurdos o Paulo Guedes é culpa do Bolsonaro o Paulo Guedes não é uma entidade que veio para o governo e plantou lá e ele quando erra é o Paulo Guedes e quando acerta não é o Bolsonaro que botou o Paulo Guedes lá e o Paulo Guedes fazendo muita coisa horrível e o Bolsonaro chancela e apoia e incentiva mas eu não faço esse mesmo tipo de oposição que eu faria se fosse um governo PT e assim eu vejo muitos liberais muitos libertários a minha análise de por que que isso acontece porque eu julgo que eu tenho mais em comum com as pessoas de direita do que com as pessoas de esquerda porque as pessoas de direita tendem a acreditar um pouco mais em sistemas de direita e propriedade e são menos antissivilizatórias que a esquerda porque a esquerda a gente sabe quando eles pegam o poder eles enterram o país enterram o país e daí essa é a minha dúvida eu fico com essa dúvida porque a gente foi acusado aqui de ser bolsonarista depois de um episódio e eu fizemos autocrítico mas será será que eu tenho algum viés por que por que que eu não sou no mesmo nível de oposição ao Bolsonaro que eu sou do radar ao que seria do PT então onde é que o que que tu acha que eu não tô enxergando aqui Gustavo tem alguma inconsistência lógica aí não eu vejo olha só existem algumas agendas que são importantes para os liberais e que é aquilo que eu falei primeiro que a questão simbólica importa né você ter por exemplo ah mas o cara não fez nada de liberal não mas ele tá existe uma uma produção do discurso tem deputado que tá passa a vida inteira no aliás o próprio Bolsonaro né passa a vida inteira no congresso não aprova projeto praticamente nenhum mas as pessoas votam nele existe uma função simbólica na representação né existem pessoas por exemplo que votam em em comunistas mas sabem que nunca quer dizer nem seria legal o comunismo no Brasil né o comunismo é inconstitucional no Brasil você não pode socializar meio de produção né não tem essa não dá pra fazer uma reforma pra mudar isso né teria que ser pela via revolucionária né pela violência então o cara sabe disso mas por que ele vota então num comunista uma representação simbólica não precisa provar nada o cara só quer ver a ideia dele ali sendo representado no debate público e claro isso tem uma uma dimensão que pro futuro vai saber o que que isso causa né mas você tá mantendo viva uma ideia ali no debate público então isso já é também uma realização da democracia né já é uma um objetivo que alguém pode ter na democracia então só isso aí na minha opinião assim já tem o seu valor agora se a gente olhar por exemplo ao longo da pandemia o Bolsonaro ele tem adotado atitudes é de defesa é da liberdade em momentos que quase ninguém tava defendendo então a questão de de por exemplo vamos pegar o lockdown dos estados né o lockdown dos estados cara é alguém chegar e falar assim peraí o meu direito constitucional de ir e vir ninguém tira o cara tá falando uma coisa constitucional você não pode chamar alguém de fascista por defender a constituição entendeu ah mas eu sou contra eu acho que na pandemia deve poder restringir sim tudo bem é uma outra posição essa mas você não pode atacar um cara e dizer que ele tá sendo antiliberal ou antidemocrático ou o que seja por defender uma coisa que está na constituição vocês piraram né vocês ficaram loucos tá defendendo uma coisa ali que tá na constituição a questão de de vacinação obrigatória né uma vacina muito nova sobre a qual a gente não tem conhecimento completo dos seus resultados de longo prazo então é uma coisa que cada pessoa tem que medir o seu custo-benefício cada pessoa tem o direito de fazer isso não só para mesmo que tivesse soubesse longo prazo o governo a ideia do governo te obrigar a botar um medicamento para dentro do teu corpo é tipo a antítese da autopropriedade quem é dono do meu corpo sou eu eu escolho é uma coisa óbvia para qualquer liberal deveria ser óbvio isso e para a esquerda deveria ser também porque meu corpo minhas regras exato é exatamente então aí mais uma mais uma inconsistência aí da esquerda essa questão do meu corpo minhas regras então quer dizer só vale para algumas coisas então assim tudo isso cara é o Bolsonaro ele tem estado com alguma consistência defendendo agendas liberais e aí é muito difícil porque ele é um cara que defende e diz coisas que são completamente inaceitáveis na minha opinião mas ao mesmo tempo ele acerta em algumas coisas então eu tenho a impressão de que nessas agendas de liberdade ele acertaria mais do que um Haddad na presidência durante a pandemia então se você for pensar como até como um conservador como um realista como um realista cético o que seria melhor considerando isso aqui você tem que escolher uma entre duas opções me parece que faz sentido a sua posição entendeu olha não eu vou eu critico menos ele porque há uma certa identificação maior com determinadas pautas com ele não vejo não vejo problema no meu caso específico eu tenho eu leio como eu leio muito a esquerda eu não tenho nenhum interesse em escrever o que a esquerda escreve então assim quando então assim todas as críticas ao Bolsonaro que eu poderia fazer já saíram na Folha ou já saíram nos jornais entendeu então assim pra mim eu vou escrever o que olha e outra coisa que aí vem o ponto aí do que o o que a gente tava falando sobre essa coisa do de não decepcionar os netos e tal eu não tenho nenhum interesse em gerenciar reputação nas redes sociais entendeu então que pra mim é uma das coisas mais assim absurdas geralmente é gente com 18 20 anos lá olha o cara parece uma assessoria de imprensa de si próprio olha eu queria declarar gostaria de declarar que sou contra essa medida gente você não é tão importante cara você não é tão importante assim entendeu então assim eu chegar e dizer lá olha eu acho que o Bolsonaro tá errado em não ter privatizado e ter feito uma privatização não sei o que e não ter reduzido isso e ter aumentado cara isso aí é meio que entendeu chovendo molhada eu gosto de fazer essas análises de coisa que nem pra mim a minha satisfação é é quando alguém fala pô Gustavo você deu um nome pra uma coisa que não tinha que tava rolando mas ninguém tinha descrito que não sei é achar essas coisas que não tão sendo faladas pô vou falar do que já tão falando entendeu nós aqui somos críticos a gente já fez algumas alguns episódios falando mal da democracia mas no episódio que tu teve com a gente que foi o melhor defensor da democracia fosse tu isso tá gravado até hoje na minha cabeça a tua defesa que tu fez da democracia foi muito boa pessoal depois do fim desse episódio vão lá escutem no episódio 82 não vamos falar disso de novo agora mas tem tem duas coisinhas nele sim que são agora que jure o bolsonarista tem duas coisinhas nele aqui que é que corroborando com o que o Fux falou nessa nossa a gente tava pensando o que que a gente defende será que a gente tá sendo muito bolsonarista mas tem duas coisas que ele defende que é muito importante pra falta liberal que é o tu cuidar da tua própria família tu cuidar da tua segurança e tu cuidar do que tu fala tu defender que tu possa falar qualquer coisa né isso durante a pandemia durante a pandemia não durante o mandato todo dele ele não atacou isso de forma alguma inclusive ele incentivou que a liberdade de expressão permanecesse e que aumentasse a possibilidade de autodefesa então são duas coisas que são muito importantes pra quem defende a liberdade e é um cara que tá fazendo talvez ele tá fazendo da forma errada talvez se ele fosse mais simpático ou fosse mais polido essas pautas passariam de uma forma melhor mas ele tá defendendo boas pautas então isso é uma das coisas que me fazem colocar ele bem na frente do Haddad ainda ainda ele está na frente do Haddad tem um ponto que é delicado porque a questão da liberdade de expressão a impressão que eu tenho é que ela é que ela o Bolsonaro ele é errático nisso aí como em várias coisas né ele já falou de defesa da liberdade e tal mas ao mesmo tempo também tem umas críticas que ele faz insinuando ah por exemplo aquela coisa de dos outdoors teve um caso da procuradoria geral indo em cima de alguém que publicou um outdoor contrário a ele e tal e aí claro aí entra naquele debate quem começou né o STF meio que validou a lei deu uma sobrevida a lei de segurança nacional aí o poder executivo diz bom se deu a sobrevida então eu vou usar também aí fica aquela coisa quer dizer por que atacar a instituição é só atacar o judiciário atacar o o executivo também não seria e tal eu não sei eu não sei se a convicção dele é tão grande nesse nesse quesito aí de liberdade de expressão eu não botaria apesar de ele falar algumas vezes isso eu não botaria minha mão no fogo a questão é que realmente a questão é que realmente o poder executivo não tem esse poder todo o judiciário tem mais depois o congresso e depois o executivo então a a capacidade que o o próprio congresso tem de limitar a liberdade de expressão inventando aí uma regulação de fake news né uma uma regulação de discurso de ódio e assim por diante é um risco é um risco muito maior do que o do que o próprio Bolsonaro um outro ponto para para polemizar aí que é o seguinte eu mesmo falei aqui da questão da da tribo né a política é um pouco tribal a gente falou disso um pouco no outro episódio também e aí eu acho interessante porque as pessoas falam assim olha não política é tribal não adianta não adianta convencer política é tribal é petismo é bolsonarismo é de esquerda direita política é tribal geralmente a pessoa que fala isso é uma pessoa que se acha acima se acha assim o hermeneuta desassombrado acima do do bem e do mal né ele está assistindo de camarote ele está sentado ali com os deuses gregos assistindo o mundo de camarote né mas assim isso aí já te dá a questão da da dessa forma narcísica de colocar as coisas não quer dizer nada mas te dá umas pistas do problema então o problema é o seguinte tá política é tribal tá ah mas os bolsonaristas estão igual aos petistas tá mas não é melhor se política é tribal e você precisa ter uma balança de poder não tem que ter uma outra tribo então então eu não tô entendendo o que que o mundo tem que ser diferente na sua opinião não adianta você dizer todo mundo tem que ser igual a mim né todo mundo tem que ser iluminado como você não adianta dizer isso então assim qual é a alternativa do mundo tá você tem uma esquerda super tribal tá então o que que você quer que a direita faça pra fazer frente a isso você tem que ter um tribalismo cara assim não vejo outro caminho entendeu mas então nós vamos fazer isso cara eu não sei eu pessoalmente eu não gosto nem de ir em passeata entendeu não gosto quando começa a juntar gente eu já penso assim cara eu devo estar errado se tem gente muita gente pensando igual é porque alguma coisa eu tenho uma aversão ao coletivismo entendeu então assim eu não é assim uma coisa que eu acho que várias é uma questão de personalidade também né cada pessoa tem uma personalidade diferente mas assim se você tem uma tribo de um lado você não tem que ter uma tribo do outro essa é uma pergunta boa aí pra perguntar pro pro Jean Turco perguntar pra alguém assim o Fernando Schiller tem que perguntar pra alguém assim entendeu porque realmente assim se esse é um fato da política você vai mudar um fato da política não tem como então eu não vejo eu vejo vários liberais falando isso ah mas o bolsonarismo tornou-se igual ao petismo bom então estamos melhores então evoluiu a política acho que no episódio com o Jean Turco a gente falou algo semelhante assim mas essa outra pergunta foi muito boa pelo jeito é isso né isso é o natural da democracia é não eu tô falando o nome deles porque eles tem assim um conhecimento de ciência política muito maior que o meu e pra dizer que pra responder isso porque se não você tem se não você vai ter um time que vai fazer de tudo pra apoiar o seu lado e um outro time que tá sempre ali meio recalcitrante e que vai sempre perder nunca vai ver sua agenda avançar entendeu e de alguma maneira você tem que dizer não cara olha só tá melhor do que o outro lado essa que é a pergunta tá melhor do que a alternativa entendeu porque também assim o cara não pode ficar tão ruim que fique pior que a alternativa né e se você acha que tá ruim né que não tem e que não deve ser apoiado né continuamente né pra próxima eleição por exemplo você tem que construir uma alternativa dentro da sua tribo né então novamente assim é por isso que eu não entendo esse movimento de alguns grupos mais à direita como o Partido Novo de simplesmente rejeitarem o grupo completamente assim de rejeitarem esse aspecto tribal da política e falar não eu vou eu vou agora fazer uma manifestação com a esquerda cara a esquerda nunca vai votar em você é a esquerda nunca vai votar em você e você só tá você só tá ostracizando os eleitores mais tradicionais de direita e que perceberam no Bolsonaro alguém que defende o seu lado alguém que defende o seu lado incondicionalmente alguém que tem a coragem de enfrentar o outro lado alguém que não espera uma crise ou que não fica acuado numa crise o suficiente pra sair com a bandeira da força sindical cara isso faz muita diferença então assim infelizmente eu acho que assim como a esquerda pode ser muito melhor do que o Lula a direita pode ser muito melhor do que o Bolsonaro muito melhor mas não tá sendo exato embora a analogia deles dos daqui a 30 anos o que teu neto vai pensar de ti seja uma analogia tosca eu acho que os netos deles vão achar que tu tava junto com a força sindical avô não faz sentido isso eu tô caindo na mesma armadilha deixa eu aproveitar deixa eu aproveitar citar uma coisa aqui que de repente o pessoal vai gostar que eu tava pensando nisso né dessa esquerdização pensando nessa esquerdização dos libertais e eu acho que assim a gente tem que separar porque existem muitos liberais no Brasil que não são liberais eles são social-democratas eles só se dizem liberais porque se dizer de esquerda ou social-democrata ficou muito feio depois da corrupção do PT do PSDB e tal então assim o cara se diz liberal mas se você for ver a agenda deles todas a agenda deles toda a agenda inteira é de esquerda a única pauta diferente da esquerda tradicional brasileira é a responsabilidade fiscal a única coisa mas de resto a responsabilidade fiscal pra que? pra implantar distribuição de renda igualdade de oportunidade são todas as pautas da esquerda então esse esse é uma esse é um dos traços desses liberais mais esquerdizados mas existe um outro traço que aí eu vou citar tem um ensaio da Ayn Rand chamado Altruism as Appeasement né Altruísmo como Appeasement não sei a melhor tradução de Appeasement mas é de apaziguamento você tentar se render a alguém para apaziguar né tem um a palavra Appeasement tem um traço meio negativo né e nesse texto ela fala sobre isso sobre o como que uma muitos intelectuais e muitos analistas eles 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 tornam-se solitários em suas visões de mundo eles se afastam né do mainstream e e esse tipo de solidão é desconfortável né esse tipo de afastamento do mainstream é desconfortável é desconfortável até pra pra gente é bastante conservadora por exemplo gente que estaria mais à direita do que os liberais por exemplo porque o cara não tem só o círculo político dele ele também tá muitas vezes na televisão ele tem uns amigos jornalistas e tal então você vê que tem até conservador que tá esquerdizado no Brasil hoje né você tem conservador defendendo agendas que seriam inimagináveis alguns anos atrás então me parece que há esse componente assim de você de você buscar reatar laços com determinadas opiniões da moda e quem define as opiniões da moda são as pessoas da moda né são as pessoas que estão em evidência na mídia nas artes né e assim por diante não à toa a esquerda sempre trabalhou bem esses espaços institucionais né então não me surpreende essas agendas todas aí de do 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 psicótico ter capturado inclusive pessoas que deveriam fazer uma análise mais ponderada da realidade imagina só tu não ser convidado pro aniversário do Caetano Veloso daí fica chato tu vai mudar toda a tua opinião tu vai dizer que o Bolsonaro é o capeta exato, e aí você coloca as redes sociais também, as redes sociais valorizando determinados conteúdos e não outros, você coloca as redes de televisão, você coloca os jornais cara, é uma pressão, é uma pressão grande imagina se você imagina pras pessoas que vivem disso, sobretudo é uma pressão uma pressão financeira, inclusive imagina o seu Amoedo cresceu, viveu no Rio de Janeiro o tempo todo, teus amigos são tudo esquerdista, pessoalista aí tu funda um partido que não é o PSOL e daí agora tem o Bolsonaro presidente claro que eu sou contra, eu sou maluco os caras param de te convidar pra ir em aniversário, não parei que eu vou achar uma solução, meu partido é oposição ao Bolsonaro, agora deu, às vezes começa a convidar de novo não, e aí a desavença a desavença que eu sempre tenho com algumas pessoas sobre isso, é que assim ai, se bolsonarista bolsomínia e tal, aí olha só curioso, você que votou e apoiou o Bolsonaro não é bolsonarista, aí eu que fui contra e não votei, sou bolsonarista quer dizer, os caras piraram completamente, entendeu? piraram agora porque é novamente é uma volubilidade, quer dizer ou você apoia completamente ou é o apocalipse enfim nós temos as nossas perguntas aqui dos nossos apoiadores mas hoje a gente tem uma pergunta especial do nosso editor Thiago Bertelli ele mandou uma perguntinha pra ti sobre o seguinte, sobre a forma que o Bolsonaro trata importantes pautas tipo STF, socialismo e urnas eletrônicas tu não acha que que é muito grito e pouca proposta que o Bolsonaro é só é só lero-ler urna eletrônica essas coisas tipo interpretando a pergunta do Thiago tô pensando ele sabia que a urna eletrônica não ia passar esse negócio mas ele só fez a gritaria ele não deu proposta nenhuma as propostas dele foram uma bosta pra urna eletrônica eu não sei qual é a jogada ali existe isso sim com STF também tudo o Thiago Del Valle existem pautas que são meramente simbólicas vou jogar aqui mas como a gente falou já que isso tem a sua função né é isso tem a sua função é porque é muito muito interessante as pessoas sempre criticam as besteiras que ele fala mas não faz mas fala a gente fala assim ah mas ele não fez nada não tudo bem ele não fez nada mas a gente tem que criticar porque mesmo a fala simbólica ruim é errada ela tem consequências negativas não tudo bem concordo mas as positivas também tem que ter então né então as falas positivas quando ele fala e não faz nada também você tem que reconhecer ah não essa aí a gente não reconhece porque a agenda é outra mas eu não sei qual é a jogada ali porque tem uma jogada também de de medição de força institucional ah você tá criando um problema pra mim aqui eu vou criar um problema pra você também você tem uma disputa de poder ali que nessa questão da onda eletrônica apareceu isso um embate direto com com STF e com TSE e concordo imagino que algumas dessas pautas aí elas sejam meramente simbólicas ou meramente cutucadas institucionais pra você criar um problema e balançar o outro lado também tipo assim olha tá você vai me vencer mas eu vou te desgastar é que nem reclamar com o juiz entendeu é que nem encher o saco do juiz numa partida às vezes você sabe que você tá perdendo o jogo tá perdido mas você tá ali você tá marcando a presença cutucando porque de repente aquele juiz vai apitar um próximo jogo da outra vez e você já tá marcando uma posição então assim eu concordo com isso com a pergunta mas eu eu não tenho conhecimento suficiente pra pra dar o diagnóstico entendeu pra dizer porque que isso é feito eu consigo aventar aventar essas duas hipóteses uma coisa meramente pra marcar posição simbólica ou uma questão de modulação do embate institucional pergunta do Ramon Gustavo se o Bolsonaro chegou na chefia do executivo sem propor nada e dizendo fora PT isso pode ter virado um exemplo para a oposição ter a mesma postura hoje para criar um antibolsonarismo preguiçoso olha de certa maneira isso tá acontecendo mesmo né o fora Bolsonaro ele funcionou em termos de hegemonia cultural em termos de hegemonia do debate público ele funcionou ele venceu ele ganhou e assim eu não sei se vocês lembram eu falei isso no episódio lá atrás que a gente gravou que a esquerda tava voltando eu falei um pouco disso né e cara só dois meses de pandemia tu falou isso é a cada a cada vinte previsões erradas uma eu acerto mas assim realmente a esquerda tá voltando tá caminhando pode não pode não vencer eleição pode não vencer eleição mas tá voltando com força a hegemonia tá voltando as ideias tão voltando com força a ideia de ESG né coisa de environmental social e governance e tal todas essas agendas da esquerda tão 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 evoluindo tão sendo promovidas né então fora Bolsonaro e essa sua pauta aí voltou agora uma coisa interessante dessa pergunta é que realmente fora PT é verdade o Bolsonaro ele ele surfou nessa questão do fora PT do antipetismo e só que com o ressurgimento do Lula o antipetismo continua né inclusive é muito interessante isso porque cara quase sempre que eu como eu continuo falando sobre a esquerda né continuei falando sobre a esquerda sempre quase sempre quando eu escrevia sobre a esquerda vinha aquele meme e o PT sabe que vem aqueles caras eu não sei de um seriado japonês eu acho sei lá exato surge assim né e o PT e nunca mais veio esse meme esse meme sumiu de circulação por quê porque e o PT não é mais um meme é verdade então agora a gente pode voltar a criticar o PT porque o PT voltou mesmo né a ameaça é verdadeira então o que agora o que a gente deve se perguntar como liberais que querem ver uma agenda de desestatização e redução do Estado mais agressiva vamos dizer o que a gente deve se perguntar é por que que só ele aproveita essa pauta exato tu falou isso lá no início do episódio e quando eu tava respondendo eu me dei por conta disso só ele pegou isso entendeu entendeu por que que só ele encampa isso né por que que por que que e engraçado isso né as pessoas estão vendo isso né assim as pessoas que vão na manifestação né a favor do Bolsonaro e tal muita gente tá vendo isso não sei se o número das pesquisas é correto não sei quanto é mas tem muita gente que tá vendo isso que só ele tá encampando esse lado então cadê o outro lado né cadê o lado que vai dizer o outro lado eu digo dentro da direita né cadê o outro lado que vai dizer não olha só o Bolsonaro tá certo nisso 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 mas ele tá errado nisso 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 e a gente vai fazer melhor nós vamos fazer melhor nós vamos além do que o Bolsonaro fez vamos fazer melhor do que ele faz né mas aquilo que ele faz de certo a gente vai manter a gente acredita nisso e é isso agora tá tendo uma dificuldade generalizada de de adequação do discurso né que é uma dificuldade também que o próprio Bolsonaro tem de adequar determinadas expectativas com com a realidade né a própria pergunta anterior da urna eletrônica e tal quer dizer essas coisas de você adequar o discurso a realidade é uma dificuldade na política mesmo né mas o fato é que o fora Bolsonaro venceu na cultura no debate público no campo simbólico venceu e o fora PT tem uma grande chance ainda né o antipetismo tem uma grande chance ainda mas infelizmente só o Bolsonaro tem levantado essa bandeira hoje um dos teus artigos Gustavo era sobre justamente o centro extremo até tu comentou dentro da esqueletização dos liberais e tal tu comentou o pessoal do novo eu eu enxergo muito mais esse pessoal das políticas públicas que é aquela visão de que o estado tem maneiras mais eficientes do estado trabalhar vamos reduzir queremos reduzir mas precisamos de um estado mais enxuto para ajudar as pessoas mais necessitadas eu enxergo essas pessoas com esse centro extremo essas pessoas com a visão institucional a visão de que o estado como mínimo tem que educação saúde segurança tipo de coisa e daí entrou por exemplo essa questão dos absorventes que virou pauta há algum tempo atrás porque quando sai esse episódio vai ser algum tempo mas essa visão institucional de governo sendo um prestador de serviço isso está grudado diretamente esse centro extremo e por que que esse centro extremo que é quem nos entregou o Brasil que deu PT e Bolsonaro por que que eles estão tão extremistas em relação ao jogo político cara então esse aí é um tema também que me interessa bastante e é o seguinte existe sim esse pessoal desse movimento da política pública baseada em evidência e tal e que tem uma visão primeiro que é uma visão muito tecnocrata e e uma visão de se pensar superior né na política então muitas vezes a política pública baseada em evidência é na verdade uma política pública baseada em condescendência ou como como diz um amigo meu que é até melhor mas eu não cito o nome dele porque eu não sei se ele vai gostar de ser citado por mim mas que ele chama de política pública baseada em subserviência então é é um pouco essa ideia de você é se pensar melhor porque eu estudei eu tenho eu tenho aqui o domínio dos métodos econométricos e eu vou dizer o que é bom para você cara vou calcular aqui e é bom para você e para mim isso é assim é uma inversão completa da função do Estado uma inversão completa do que é a democracia uma inversão completa do que é a democracia porque a democracia ela existe sobretudo para garantir a liberdade então mesmo esse papo aí durante a pandemia ou esse papo de restrição à liberdade de expressão essa ideia de que olha precisamos restringir a liberdade para salvar a democracia cara você entendeu tudo ao contrário você já começou já começou invertendo as coisas é o contrário a democracia existe para garantir a liberdade a democracia não é um fim em si próprio quer dizer ela 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 acaba sendo um fim em si próprio entre aspas porque ela é o único regime até hoje que garantiu a liberdade por muito tempo de alguma maneira principalmente se a gente for pensar na democracia americana mas eu sei que esse é um tema polêmico a gente vai ter que fazer um outro um outro um outro um outro um outro tu vai ser convidado vamos mas então assim existe essa essa ideia dessa concepção tecnocrática da realidade né e a gente viu muito isso na pandemia principalmente com essa questão da voz da ciência né e aí teve até o o artigo do Atila né autoritarismo necessário lembra dessa dessa é bom quando o pessoal fala assim explicitamente o que pensa né porque aí a gente vê que vê que é o que que eles pensam de verdade que realmente é o autoritarismo explícito tá lá no título do artigo autoritarismo necessário né ele acha que tem que ser autoritário porque ele é a voz da ciência então e ele e os outros são é é exato exatamente e os outros são negacionistas trademark também né e aí é que também outro parêntese aqui né o negacionismo que é uma expressão inventada pelo Henri Rousseau para tratar do negação do movimento sistemático político de negação do holocausto né o negacionismo não era só uma negação né porque se fosse só negações ele chamaria de negação já existe essa palavra negação mas o que que é negacionismo porque o sufixo ismo denota um movimento mais ou menos é é consertado então o negacionismo era esse movimento sistemático de negação do holocausto e obviamente que as pessoas que começaram a usar negacionismo para tratar de outros assuntos como o negacionismo do aquecimento global e assim por diante usaram isso para associar você à negação do holocausto então o início foi malicioso né e hoje pegou a palavra é infelizmente não tem muito o que fazer a essa altura mas não custa a gente lembrar porque quem nega as coisas contumazmente é um negador ele não é um negacionista já existe essa palavra é um negador ah ele é um negador da vacina ele é um negador de coisas negacionista era outra coisa mas você vê a vileza da manipulação da linguagem né tornou-se um negócio tão normal que hoje a gente usa a mesma palavra para um cara que tem uma opção antivacino versus alguém que alguém que não quer se vacinar né pessoalmente e alguém que nega o holocausto e é um antissemita é a mesma palavra né então assim você vê o que que não é manipulação mas fechando parêntese né então esse pessoal tecnocrático né tem essa visão de que eles são uma eles não vão falar isso obviamente mas eles que eles são uma casta superior e que por eles terem um domínio por eles terem lido mais estudado mais é um negócio assim extremamente assim é um ódio de classe mesmo aquela coisa do fardo do homem branco né e aí eles têm essa visão de que eles devem dirigir a sociedade e o Estado ele tem que funcionar como uma espécie de máquina de refrigerante você dá o seu dinheiro e ele costa um serviço para você né isso é o Estado para eles o Estado não tem a ver com promoção da liberdade com garantia da vida e da propriedade para você sozinho buscar os serviços e buscar a felicidade eles não têm essa visão né e eles não têm a visão também que é costuma ser a visão dos liberais que essa máquina de refrigerante engole o seu dinheiro 90% das vezes e te dá uma porrada e te dá uma porrada quando tu descoada tenta chacoalhar para pegar o dinheiro não sai aquela luva de boxe né então eles não têm essa visão mas aí é só uma questão de consertar a máquina meu amigo a gente está 200 anos tentando consertar a máquina esquece o único conserto é a redução da esfera de atuação da máquina entendeu então assim esse é o conserto possível e outra coisa ainda que você diga de acordo com esse seu modelo econométrico aí que o Estado pode ser melhor ainda assim é o meu direito natural deontológico a não querer isso a não acreditar em você e isso não entra na cabeça deles isso não entra eles não entendem eles não entendem a dimensão deontológica então assim o exemplo que eu sempre dou e mas a gente pode inventar vários exemplos é fácil até mas o exemplo que eu sempre dou é o seguinte se amanhã for provado que casamento arranjado traz mais felicidade nós vamos regular o fim do casamento por amor e forçar o casamento arranjado como padrão existe essa possibilidade obviamente que não seria um absurdo então a questão da evidência não resolve os problemas mais fundamentais da nossa realidade isso se aplica a várias coisas por exemplo a questão do porte de arma é um direito individual é uma decisão individual não interessa a consequência e aí é claro aí obviamente que o diabo está sempre nos detalhes claro que em alguma medida a consequência vamos dizer apocalíptica ela importa então eu costumo eu costumo sempre pensar a deontologia e o consequencialismo como um vetor então por exemplo a deontologia dá a direção e o consequencialismo pode modular a magnitude do vetor então por exemplo tudo bem vamos proibir o porte de bomba atômica pessoal tudo bem acho que é razoável entendeu então você consegue limitar isso e aí claro sempre vai ter aquele problema da fronteira qual é o tipo de arma então que vai ficar na fronteira tudo bem aí aí é o é a disputa retórica da democracia serve pra definir isso aí mas o princípio deontológico é incontornável então essa essa questão dessa política por base da evidência é um problema grande assim dessa desse desse centro tecnocrata e autoritário que não se percebe como tal mas em relação ao centro ao extremismo de centro que eu tenho chamado de vez em quando eu chamei de alt-centro também pra fazer a brincadeira com a alt-right alt-centro que é o seguinte geralmente a defesa do autoritarismo é uma bandeira dos extremos seja da extrema esquerda seja da extrema direita normalmente é isso né a gente sabe que historicamente foi assim e normalmente a gente no debate público é assim também inclusive essa é uma das definições do que é o extremo é o caso que quer romper com um regime minimamente representativo e que defende uma tirania basicamente você pode definir extremo por esse traço né mas o que tem acontecido é que pessoas que não são nem de extrema esquerda nem de extrema direita tem defendido pautas autoritárias né talvez influenciadas pelo antes Bolsonaro psicótico elas tem defendido coisas como o inquérito do STF como a prisão de jornalista como você retirar conta de determinadas pessoas com o mandato a pessoa foi eleita ela não não pode não pode escrever no Twitter ah mas ele fere as regras humanitárias as regras meu amigo tem terrorista com conta no Twitter então assim do que você está falando obviamente que a preocupação não é essa entendeu então assim esse tipo de modificação no centro é uma coisa que tem me preocupado e me chamou a atenção que são pessoas que realmente cara não são de extrema esquerda não é o cara fake não entendeu ele realmente não é de extrema esquerda e não é de extrema direita ele realmente é um cara que está ali no centro porque ele apoia algumas bandeiras da esquerda e apoia algumas bandeiras da direita só que muitas dessas pessoas têm apoiado uma agenda autoritária de restrição de direitos que é um negócio impressionante então não sei onde vai dar ainda pode ser que venha a próxima eleição a esquerda vença e acabe esse centro autoritário porque talvez seja uma influência dessa esfera de influência da esquerda mas pode ser que continue então não sei onde isso vai dar mas é um fenômeno que está acontecendo hoje que é importante a gente prestar atenção porque o centro muda a balança se você não tem um centro que está ali criticando o autoritarismo dos dois lados se você tem um centro que claramente fez uma opção de permitir o autoritarismo quando ele ocorre contra a direita o jornalista que é preso o jornalista de direita que é preso hoje não é mais jornalista ele vira que é blogueiro que é a desculpa ali é o álibi linguístico para você poder tomar uma atenção contra ele exato então isso aí me preocupa isso é uma coisa para a gente ficar atento para ver no que vai dar tudo bem e isso não é um privilégio brasileiro isso tem nos Estados Unidos tinha um antitrampismo psicótico nos Estados Unidos não sei como é que ficou agora com a saída dele se diminuiu e na Europa também tem algumas situações semelhantes então não é um privilégio nosso é o que está o que está acontecendo é que novamente assim cara o problema e isso a gente vê em várias declarações inclusive de de ministro do STF também que a gente vê o seguinte que a premissa é que a história tem uma direção correta essa é a premissa olha só a democracia quem decide quem decide a democracia é a população são as pessoas é claro que a democracia não é puramente majoritária ela tem instâncias contra majoritárias como o judiciário como o próprio senado como a própria limitação da representação proporcional no congresso são limitações contra majoritárias não é a maioria manda em tudo e acabou não é isso mas a população decide sobretudo e de certa maneira o próprio acesso ao senado e ao judiciário também são determinados de alguma maneira pela dinâmica da população no judiciário você tem os concursos e tal de certa forma você tem aí uma não é uma representação eleitoral mas ela advém da população como um todo e então está sujeita às dinâmicas caóticas da sociedade então você não pode prever isso você não pode prever uma direção correta da história você não sabe para onde a história vai a democracia não te dá essa garantia e você tem que estar aberto a aceitar acho que é por isso que eu aceitei de certa forma a vitória do Bolsonaro também e mesmo tendo sido muito contra ele porque para mim cara a população elegeu ele cara o que eu posso fazer eu defendo a democracia eu defendo o resultado entendeu então assim e essas pessoas não então o Bolsonaro e a direita no mundo ela frustrou a expectativa escatológica dessa vanguarda progressista no mundo todo as pessoas queriam que a história caminhasse para o negócio e não caminhou e aí como não caminhou cara a gente precisa atacar vamos atacar o que? vamos atacar a primeira democracia chama o Levitsky morte da democracia e tal não serve não está funcionando não está funcionando por que cara? ah não porque você perdeu então assim não está funcionando depois foi um ataque aos próprios eleitores foram eleitos votaram assim por causa do zap zap por causa da manipulação por causa de fake news você vê que assim é um ataque sistemático e agora já estão inventando a criminalização de tudo isso criminalização de disparo é criminalização de fake news é discurso de ódio é discurso que sei lá fomentou o genocídio aí estão quebrando o sigilo de escritor exato como fizeram com o Flávio Gordon quebrando o sigilo de escritor cara assim são algumas coisas surreais que estão acontecendo né e que e que você vê que realmente assim é a dimensão dessa a gente está começando a entender só agora a dimensão dessa frustração e aí cara que vem o lado é interessante disso que é que é o lado assim é do suspense né da política que é o fato de que cara o que que vai acontecer se isso prosseguir assim porque as pessoas estão percebendo a reação que o Bolsonaro causa elas estão percebendo a reação que essa direita mais confrontadora causa é o ideal não não é o ideal mas quem é que está dando a alternativa né como a gente falou hoje aqui então eu acho interessante assim acompanhar isso aí pra ver como que essa vanguarda progressista que está frustrada com os rumos da democracia e que está errada nisso ela tem que ser lembrada disso democracia não tem rumo cara democracia você não define os rumos aliás o saudável é que uma hora ganha um lado outra hora ganha outro né de repente eu até vou começar a votar assim uma eleição vota um lado outra no outro eu acredito eu acredito na alternância de poder porque é o melhor jeito de você confundir os caras pra não atrapalharem a nossa vida entendeu você confunde você confunde Brasília Brasília Bolsonaro confundiu um pouco Brasília ele não acabou com o sistema como falou que ia acabar cara ninguém vai acabar com o sistema mas ele confunde dá uma confusãozinha ali o cara é obrigado aí no Twitter se explicar o TSE é obrigado a fazer um vídeo defendendo a urna e tal dá uma uma chacoalhada vamos dizer então vai ser curioso ver a posição também dessa dessa vanguarda progressista que se acha órfã da democracia porque achava que ela cuidava dos seus interesses e rumava unicamente para a utopia e e a escatologia aí que os progressistas tem cara que aula dá pra dá pra ficar falando mais três horas eu tenho um monte de coisa depois se vocês quiserem a gente faz uns episódios específicos aí mas olha se tudo der certo e eu conseguir algum dia acabar esse livro seria ótimo poder fazer um episódio sobre a liberdade de expressão excelente ótimo tema ótimo tema queremos vamos fazer sim vamos aguardar esse teu livro e um sobre democracia vou ter que preparar um pouco mais mas pra discutir a validade da democracia porque temos muitas pessoas antidemocráticas entre os libertários e qual eu me encurro então cara e eu também assim eu tenho muito a ouvir também pode fazer um debate mesmo porque muitas muitas teses que eu tenho eu não testei tanto assim são coisas que eu como eu comentei com vocês eu estudo principalmente o fenômeno da esquerda da psicologia da esquerda eu estudo muito mais isso do que do que a crítica anarcocapitalista e tal à democracia por exemplo então pra mim vai ser vai ser um aprendizado também vamos lá então Gustavo tu tens alguma dica de livro sobre esses assuntos que nós tratamos cara então eu tenho eu tenho cara tem um monte de coisa aqui mas eu queria o livro que eu pensei em citar não tem tanto a ver com o que a gente conversou aqui cara mas é uma das melhores coisas que eu já li na vida então eu preciso citar pra vocês beleza que é um livro chamado Witness de testemunho testemunha Witness do Whitaker Chambers o Whitaker Chambers ele foi um um intelectual um escritor americano e ele foi um comunista durante muito tempo trabalhou no partido comunista foi para o underground do partido comunista isso tudo nos Estados Unidos e participou de uma série de ações no underground contra o governo americano inclusive com a participação de altos funcionários do governo americano né então toda aquela coisa que que depois foi dar nas investigações contra o comunismo na questão do macartismo e tal o Whitaker Chambers participou disso pessoalmente e ele depois se decepcionou com o socialismo ao longo da vida dele ele conta isso o livro o livro é uma autobiografia ele conta isso ao longo do livro e ele conta como que ele se sentiu moralmente obrigado a denunciar e atuar contra a ameaça comunista nos Estados Unidos e aí ele conta o episódio dele o grande o arqui-inimigo dele aí nesse processo todo era o Alger Hiss que foi um cara que teve altas posições no governo americano inclusive sendo parte da delegação americana em várias conferências famosas como Yalta São Francisco e tal do pós-guerra era um agente comunista cara e o negócio é interessante e ele conta também ao longo do livro esse embate que ele teve com o Alger Hiss que era um dos melhores amigos dele ele saiu do movimento comunista mas o amigo dele não então tem uma dimensão pessoal também aí emocional e eu estou citando esse livro só assim além de tudo estou citando esse livro também porque o livro não é só essa história interessante que tem a ver com esses temas de socialismo comunismo espionagem e tal que eu acho que interessa muito aqui a quem está ouvindo a gente mas também porque ele é um escritor magnífico assim o lirismo do texto a qualidade poética a percepção dele as analogias a qualidade metafórica do texto assim é um livraço que sabe aquelas categorias de o que faz um livro bom um livro ser bom ele preenche todas então assim uma das melhores coisas que eu já li na vida e recomendo aí para para quem quiser bem interessado muito bem vai estar na show novos Gustavo sensacional o papo é muito bom conversar contigo acho que tu tem uma uma visão única assim que é raro a gente bom hoje a gente falou ideias que não são ditas na mídia tradicional com toda certeza certeza e sempre se aprende quem está terminando esse episódio aqui pessoal ao fim dele vamos lá no episódio 82 onde a gente entrevistou o Gustavo que tem uma aula gigantesca e hoje também foi uma baita aula valeu Gustavo valeu mesmo obrigado a vocês e outra coisa é isso aí acho que o debate público é para a gente conversar essas ideias que não se falam mesmo por isso que eu admiro vocês e a abertura de vocês e o trabalho de vocês no podcast e cara a gente sempre pode mudar a ideia é a gente evoluir a ideia é ter o contraditório mesmo é o debate é o embate e a gente vai evoluindo com isso assim tem que superar essa sensibilidade excessiva que as pessoas estão tendo com a divergência e temos que valorizar mais o dissenso valorizar a excentricidade para a gente poder aprender enfim obrigado perfeito maravilha Gustavo até a próxima então valeu valeu pessoal obrigado até mais pessoal a nossa parceira cap table um hub de conexões entre startups investidores e demais players do ecossistema através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM que conecta negócios escaláveis aos investidores proporcionam efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas a plataforma a plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups são mais de 4 mil investidores e 30 milhões investidos em 27 startups como é que faz para entrar em contato com eles Fux cap table .com.br cap table .com.br ou se tiver mais dificuldade procure direto no instagram arroba cap table br ou no nosso site tapa no meu invisível .com.br barra cap e ali você vai ver tem uma entrevista com um dos sócios mas principalmente a cap table a nossa apoiadora desde o início do tapa e a gente tem muito orgulho de ver como cresceu esse negócio está virando uma coisa já é um negócio nacional então fica a dica conheça a cap table e se você achar um projeto que você acha disruptivo para o futuro põe um espilhinho ali